Para conversar por Amélie ou Amélia? Amélia que é a mulher de verdade. O convidado do De Frente com Amélie de hoje é o ator, diretor e autor Paulo Betti, um dos mais famosos e reconhecidos atores do Brasil e de reconhecimento internacional. Com inúmeros trabalhos de sucesso na TV, no teatro e no cinema, Paulo Betti também está há nove anos em cartaz com monólogo autobiografia autorizada. O que se leva da vida é a vida que se leva. Senhoras e senhores, é com muita alegria que o De Frente com Amélie hoje recebe Paulo Betti. Amélia que era mulher de verdade, Amélia não tinha menor qualidade. Às vezes passava fome ao meu lado. E achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado. Dizia meu nego que ia se fazer. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Só você mesmo para me fazer cantar, Amélia. Prazer, querido. E é nesse bate-papo muito gostoso e é nesse clima de música que eu começo hoje o De Frente com Amélie especial aqui com o Paulo Betti. Um ator conhecido por todos vocês, com uma grande história, com uma grande carreira e está aqui no Nordeste, no Maranhão. Veio aqui da Uar da Grácia. Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Prazer, Amélia. Prazer todo meu. Reencontrar. Porque nós tivemos um trabalho anterior juntos, né? Sim. Minissérie JK. JK. Foi onde a gente se conheceu. Exato. Na Minissérie JK. Há muito tempo atrás, pra quem assistiu aí. Depois a gente se reencontrou no Guarme Seif, na Casa da Gávea. Casa da Gávea. E você também, você frequentou algum curso lá, né? Fiz um curso, apresentei uma performance do Corvo, de Edgar Lampolho. Que maravilha! Você fez o Corvo? Fiz, aquela coisa inteira. E por que foi o Corvo? Por quê? Porque foi o livro que você passou pra gente trabalhar. Ah, olha só. Então já é uma fixação minha essa história do Corvo. Porque o Corvo do Edgar Lampolho, né? Foi exatamente isso. Numa meia-noite erva, bem cansado, de alma enferma, etc. Que bacana! Fala um pouquinho de novo. Eu só lembro dessa frase. Mas fala de novo essa frase, então, que eu quero ouvir. É assim. Numa meia-noite erva, bem cansado, de alma enferma, um Corvo ali, a olhar, a mirar-me. Que lindo! É isso. É bonito esse poema, né? É. Você sabe que o Corvo é a morte, né? É a morte, né? É a morte, né? É, o Corvo fica falando nunca mais, nunca mais. Então, Paulo, me conta essa tua vinda ao Maranhão, essa relação que tu tem com o Nordeste, com o Maranhão específico, né? Que tu já foi homenageado no Festival do Maranhão específico, que é um dos festivais mais tradicionais daqui. Me conta o que que tu veio fazer, por que que tu veio... Eu sempre vejo que tu vem, tu gosta muito, tu recebe muito bem as pessoas. Dessa vez, eu vim para acompanhar a Dada, Dada Coelho, que é minha mulher, ela participou muito da vida cultural aqui, nos anos 90, e aqui, com um grupo de amigos, eles fizeram muitos eventos culturais, revistas e coisas importantes. Então, ela veio para assistir um documentário sobre esse período e para prestigiar o lançamento de um livro de um amigo dela, o Félix. Ele está falando do lançamento da Curva dos 90, do projeto Curva dos 90, que o Félix Alberto, que é jornalista, poeta, membro da Academia Maranhense de Letras, lançou. Queria agradecer aos artistas todos que estiveram envolvidos no trabalho. Recentemente, e ele veio para prestigiar. Eu estava lá também, inclusive, foi lá que eu encontrei ele, que eu não sabia que ele estava aqui no Maranhão, e tive essa surpresa agradável de encontrar ele. A Dada Coelho é uma jornalista muito conhecida por nós aqui no Maranhão também. Ela foi muito jornalista, colunista, participou de vários movimentos, inclusive foi jurada no meu concurso, Miss Maranhão. Foi uma das juradas. Sim, olha que incrível. Votou em mim, graças a Deus. Bom, ela disse que votou em você, né? Mas certamente ela votou. Você sabia? Porque foi ao vivo. Ao vivo, que beleza. A votação foi ao vivo. A Dada sempre recebeu. Eu estava lá, e a gente esperando lá, e eles votando ao vivo. E a gente olhou o voto de cada um. Beleza, parabéns. Conheci um monte de gente dessas referências da Dada. Cada um que aparecia no documentário, ela falava, olha, ela sabia o nome de todos. E estava muito, muito emocionada, né? Porque é um evento na vida e, ao mesmo tempo, que estava acontecendo aquela festa, seria o aniversário de uma pessoa muito importante para eles todos, né? Do irmão do Félix, que era o Marco Carlos, é o Pipoca, que era o Pipoca, que foi um dos mentores desse movimento todo, que o filme e o livro que eles lançaram mostra, né? Mas eu gostei muito de ver a coisa do reggae, né? E como, às vezes, eu não me dou conta de que São Luís fica nessa posição geográfica. Eu sempre, eu não tinha muito noção desse lugar onde fica São Luís, assim, no mapa do Brasil. Fiquei chocado, até botei no meu Instagram. Se vejam só onde fica, fica lá no topo, né, do Brasil. Eu fiz uma caminhada aqui na praia, com uma areia longa, assim, uma praia, assim, que o mar está bem, tem muita areia. E aí é uma delícia, porque você vai caminhando naquela areia molhada e vem aquelas ondas muito quentinhas, né? No rio, o mar é frio. Então é um prazer, parece que aquelas ondas vinham, assim, dar as boas-vindas para os meus pés, assim, caminhando. E a gente fez uma caminhada longa da daia, fomos até o fim, ficamos uma hora, uma hora e meia caminhando e voltamos. Foi a minha chegada em São Luís. E agora, então, eu fiquei muito encantado, né, de ver a cidade, o teatro é belíssimo. Eu já fiz teatro aqui, mas ou foi perversidade sexual em Chicago, ou foi deus da carnificina. Agora eu quero ver se eu trago para cá o meu monólogo. Chama-se Autobiografia Autorizada. Há nove anos eu estou com esse projeto na estrada. Quando eu decidi fazer esse monólogo, eu tive que passar por cima de uma certa... Eu tinha uma certa vergonha, eu falei assim, pô, fazer um monólogo parece uma viagem muito ególatra, né? E é, de uma certa maneira. O que se leva da vida é a vida que se leva. Mas essa já é uma frase do meu amigo, o ator Chiquinho Brandão, falecido, um grande amigo meu, vou abrir um pequeno parênteses para falar um pouco de Chiquinho. Desculpe, gente. Estou falando muito de mim, não é? Estou monopolizando demais, não é? Não, não. Fale-me um pouco de vocês. O que vocês acham de mim? Mas eu vi que tinha na minha biografia, na minha infância e na minha adolescência, especialmente nesses dois momentos, sem falar da minha carreira artística, eu não falo da minha carreira artística na minha autobiografia, na peça, vou falar num livro, que eu estou quase terminando, onde eu relato as coisas relativas à nossa parceria com colegas, falo do José Wilker, falo de outros. Mas no meu monólogo eu só falo do meu pai, da minha mãe. Uma vez, uma cobra se roscou na perna da minha mãe e só não a picou porque ela ficou imóvel. E também porque sabia muitas dessas orações de fechar o corpo, conforme falei agora há pouco no começo. Ela se tornaria, na sua maturidade e velhice, uma pensedeira de mão cheia. Da minha avó, do meu avô e dos meus irmãos, do lugar onde eu nasci, que foi numa senzala. Eu nasci numa senzala. Isso é muito doido. Ah, gente, foi aí. Mas me conta, você nasceu numa senzala? Como é que é? Veja bem, eu tenho a foto, e essa foto eu mostro na peça. Um dia, mais velho, já estava trabalhando na televisão, e meu pai me levou para conhecer esse lugar. Os italianos, os imigrantes italianos, meus avós, eles vieram para o Brasil numa época para um projeto. O Brasil tinha um projeto de branqueamento. Era uma coisa oficial. Isso ainda na época do Império. Era uma coisa oficial. Tinha acabado a escravidão. E o governo brasileiro tinha medo da quantidade de negros que tinha no Brasil. Era para eles ameaçador. Uma nação mais clara. Branca, mas claro. O fato é que houve uma campanha oficial do governo brasileiro, em conjunto com o governo italiano, para trazer imigrantes para cá. Em 1897, vieram os meus avós, os quatro, de paternos e maternos. E os italianos, praticamente os que não tinham letramento e não sabiam ler, nem nada, eles acabaram caindo nas senzalas. Eles substituíram os escravos nas senzalas. O que acontecia? Passava um cimento no chão, que era de terra batida, e dava uma caiada naquelas paredes. Eu nasci ali. E eu fui criado num quilombo, em Sorocaba, que com três anos eu me mudei desse lugar, chama-se... Já era em São Paulo. No interior do estado de São Paulo, Rafa. Então, achei que esse monólogo, apesar de ser sobre a minha vida pessoal, tem essa história do homem que sai da roça e vai para a cidade, da visão da negritude a partir do ponto de vista da senzala, de um lugar de fala que não é muito comum, porque o patrão do meu avô, o dono das terras do meu avô, era negro. Então, eu via a casa grande, quando eu era menino, eu ia na roça ver o meu avô trabalhando, na roça, meu avô trabalhava para esse fazendeiro negro. Meu avô era empregado dele, num sistema chamado meia. Meia é o seguinte, o dono da terra dá a terra e a semente. E a pessoa planta, colhe, e depois tudo é repartido com o dono da terra. Quer dizer, não tem vínculo empregatício. É um sistema quase de escravidão. Então, isso era muito curioso, porque não é comum o proprietário negro naquela época, porque era até proibido. Os ex-escravizados não tinham direito de ter propriedades. Vocês estavam numa situação... A escravidão oficialmente tinha acabado, mas vocês estavam praticamente sendo tratados numa situação de... A tua família. Seria isso? Não é exatamente... Olha, para comparar com o que... Era camuflado. Não, para comparar... Não, era normal. Estou fazendo um pouco de uma poesia, de uma coisa literatura. Porque é o seguinte, os italianos vieram por sua própria vontade. Meus avós vieram... Eles não vieram acorrentados, amordaçados, nem nada. Eu digo que eu nasci numa senzala porque tem um efeito isso. E era realmente... O lugar, o espaço. O espaço era uma senzala. Não que vocês estavam presos lá. Não, não. Apenas o lugar, o espaço. Porque quando fala, nasci numa senzala, nossa, então... Você pensa que não. Mas agora, a relação trabalhista com o fazendeiro, senhor, Aquiles Campolim, que era o nome dele, nesse tipo de relação, quase escravocada, porque não tinha compromisso. O fato que meu avô falava do senhor Aquiles Campolim, com carinho, era interessante. Quem me contava essas histórias era meu avô. Mas eu não me lembro dele ter... De ele achar que era uma relação de trabalho não legal. Uma brincadeira, que é um bate-papo, Marília Gabriela. Eu digo uma palavra ou uma frase, e você responde. E com uma palavra ou uma frase, não bate-bola. Que medo. Vamos lá. O que te motiva? Água. Uma saudade? Minha mãe. Uma felicidade? Uma memória boa? Aguinha quente da praia. Uma fantasia sexual? Ereção. Como que é o nome do bordel? A Dadaque fala o nome. O bordel é... O nome do sexo feminino... Rapariga. Não. Eretriz? Não. Não. Aparelho sexual. Chirizal. Isso. O que é o nome? Chirizal. Chirizal. Chirizal seria o bordel aqui. Vai pro Chirizal essa noite? Não. A Dadaque levou lá. Não, mas ela já me falou que tem... A tal de... Chiri? Não. Chiri? Chiri que é o nome... É o nome do aparelho... Aqui no Maranhão. Lá fora... As pessoas falam Chirizal e ninguém sabe quem é. Só a gente que sabe. Foi mais uma coisa, tá vendo? Que eu aprendi nessa minha vida. Na verdade, só a gente que tem Chirizal. Só o maranhense que tem Chirizal. Tem Chirizal. É bonito. É uma forma bacana de chamar. Minha avó, às vezes, falava em italiano, quando ela soltava um peido e alguém reclamava. Ela dizia... Trompa de culo, salute de cor. Se não faço o cuesto, estou morta. Esse monólogo, ele... Vai vir pra cá, pro Maranhão? Então, eu quero trazer. Eu quero muito trazer. Agora tem um formato que eu faço duas sessões. Uma eu me apresento com o monólogo e na outra eu apresento os talentos da cidade. Aí você pode participar, se você quiser, fazendo um trecho do corvo, quem sabe. Opa, maravilha. Quem sabe que você volta ao velho bom corvo. Ó, pode voltar a decorá-lo, que você vai se apresentar no espetáculo. Porque agora o meu espetáculo é assim. Na primeira noite, eu me apresento. E na segunda noite, eu apresento as pessoas da cidade. Então, é... É interativo? Não, é combinado. Não, é combinado. Quando eu vier, eu vou já abrir inscrições pra quem quiser participar da segunda noite. Sim. E daí, no dia que eu estiver aqui, vem uma atriz que me acompanha e que vai conversar com as pessoas. Vai me preparar. Me preparar a segunda noite. Na segunda noite. Dá uma orientada na segunda noite. Mas a segunda noite é um improviso que se chama. É um sarau. Faz assim. Mostre seu talento em cinco minutos. Vocês já podem começar a preparar o material, quem quiser se inscrever, artistas. Quando ele vier, aí você vai anunciar um pouco antes, provavelmente. Sim, vou anunciar e vou anunciar onde faz inscrição, os dados todos direitinho. E daí, no dia que eu vier pra fazer minha peça à noite, durante o dia também vão ser atendidas as pessoas que estão interessadas. No outro dia, elas terão ainda mais um dia inteiro de possibilidade de ensaiar e tal. E à noite, é, cinco minutos. Eu vou estar presente, eu apresento as pessoas e falo assim, vamos lá, Amelie, você tem cinco minutos. Aí você entra. Você entra com corvo ou com qualquer coisa que você queira apresentar. Maravilhoso. Alguém que quer apresentar uma música, alguém que quer falar uma poesia, alguém que quer tocar um instrumento, alguém que quer fazer uns passos de dança, dançar um balezinho. Contemporâneo, alguma coisa. Quem quiser, quem quiser. Então, já sabe, quando o Paulo Betti vier pra cá, ele... Só que ainda não tem previsão, né? Não tem ainda. Você achou interessante? Achei ótimo. Que bom. Achei sensacional. É uma forma de compartilhar esse conhecimento com os outros, né? Os outros atores. Eu já apresentei essa peça na África. Eu já apresentei essa peça... Em Portugal, eu fiz mais de 50 cidades portuguesas. Eu fiz duas temporadas longas. Andei em Portugal inteiro com essa peça. E o Brasil, também. Inteiro. Continuo viajando. Vou continuar viajando. Só que eu estava sentindo falta. Porque eu me apresento diante das pessoas. Contando a minha história pessoal. E eu tinha vontade de abrir um espaço um pouquinho maior para que elas pudessem ter bem se mostrado para mim. Se ao invés de você quiser fazer um trecho do corpo, você quiser fazer cinco minutos da sua história pessoal, contar algum fato. Sim. Dramatizar ou qualquer coisa. Autobiografo. Autobiografo. Ou não. Eu queria, no primeiro dia, me apresentar. E no segundo dia, apresentar as pessoas daqui. É isso. Para fazer uma integração maior. É um monólogo coletivo. Na verdade, você não aguentou ficar muito tempo no monólogo sozinho. E disse, não, eu vou... Ampliar um pouquinho. É uma espécie de sarau também. Sarau. É como se fosse um sarau. E a Casa da Gava eu tinha, né? Tinha um sarau. Eu apresentava esse sarau lá. Eu cheguei a participar lá do sarau uma de duas vezes. Então, viu que eu era apresentador do sarau. Sim. Eu e um outro... Apresentar não como apresentador, como atriz. Como atriz. Como atriz. Sim. Tu era o apresentador. Junto com o Paulo. Tinha um outro Paulo. Eu lembro. Junto com o Paulo. Maravilhoso. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Pois é. Maravilhoso bater esse papo animado aqui com o Paulo Bete. Querido, amém. Muito feliz de você ter me recebido. Tive que vir aqui no hotel, gente. Aqui onde ele está hospedado. Porque ele não poderia ir lá no nosso estúdio. O de frente com a Meli é móvel. É flexível. Então, ele vem até você. Que bom. Que bom. Adorei. Eu não poderia perder essa oportunidade linda e rever esse amigo lindo. E também de conversar e mostrar para vocês um pouco da vida dele, da vinda dele aqui para São Luís do Maranhão. E como você se sente? Muito bem. Gostei demais de ter falado, de ter feito essa entrevista com você. Porque são tantas emoções, não é? Como diz. Mas realmente entendi alguma coisa, especialmente na questão da relação do meu avô com o seu Aquiles Campolim, que eu enxergava com uma forma um pouco dramatizada, de uma forma negativa. e foi positiva, né? Porque era o que tinha naquele momento. Então, acho que a nossa entrevista também foi boa por isso. Entendi um pouquinho mais. Talvez... Eu vou falar mais. É porque quando a gente fala e se ouve, parece que a gente se dá informações. É, é. Eu aprendi isso na terapia. Ótimo. Só de falar, às vezes eu encontro a resposta. É. É porque você deu luz à que o policial acabou de fazer isso. Exatamente. A Meli também é terapia. A Meli, mil e uma utilidades. Então é isso, gente. Aguardo, então, quando vier para cá. Se Deus quiser, estarei fazendo minha autobiografia aqui. E o projeto Mostre Seu Talento em 5 Minutos. Vamos juntos. Sorte para a Meli. E boa divulgação do seu projeto também. Obrigada. Estarei lá. Bom. Pessoal artista, fiquem ligados. Se eu souber da data, eu comunico também. Fiquem ligados de quando será essa inscrição. Plaquete e fim. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui com o Paulo Betti. É uma honra te reencontrar. Obrigada a todos que hoje estiveram aqui. Nossa embaixatriz da Índia. É uma honra te reencontrar. É uma honra te reencontrar. É uma honra te reencontrar.